Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no shopping, eu tô aqui com a Marina Oi gente! Com a Sofia Oi pessoal, tudo bem? Com a Beatriz Oi! Com a Ami Oi! Com a Fernanda Oi menina! E com a nossa participação especial, a Carla! Oi gente! Olhem só onde eu tô A gente vai fazer uma corrida aqui De animais no shopping com os youtubers E quem que você acha que vai ganhar, gente? Coloquem nos comentários pra mim! E agora? Vamos lá! 3, 2, 1 Já! Já! Eu tenho que ganhar esse negócio, sério Eu preciso ganhar esse negócio Não tá dando, olha isso Meu Deus, eu vou bater Não tá dando Meu Deus! Vai rar Vai Sofia! A gente tem que ganhar Não vale! Não vale! Não vale! Olha a Carla lá Vai, Carla! Você quer ver? Como é que você joga mesmo? Vamos lá então? Vamos lá, vai canguru contra o Kuala Volta, dá a volta aqui Tem que ser pra lá, pra dar a volta pra lá É pra lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Calma! Olha o lado da frente Ai, eu fiquei pra trás Não usa o pé Gente, eu tô aqui atrás Gente, eu tô aqui atrás Não sei o pé Eu tô aqui atrás Porque eu tô aqui atrás Por quê? Eu não consigo ir na frente Eu não consigo ir na frente Ai, ai, ai Tchau, mãe Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu tô aqui Eu tô aqui Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Quarto! 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 Gente, chateado! Vocês não viram, mas eu cheguei em segundo lugar! Tô muito chateada! A Amy chegou em primeiro lugar! Eu não sei quem chegou em primeiro lugar, gente! Socorro gente do carro! Eu vou entrar nas lojas! Agora a gente tá aqui gritando, porque né? Agora é que você for perdão! Segundo lugar! Vai Mariana, te espera! Vem segundo lugar! Vem segundo lugar! Vem segundo lugar! Vem segundo lugar! Segundo lugar! Vamos atacar a Carla! Vem segundo lugar! Não! Não! Vem segundo lugar! E aí? Vem segundo lugar! Vem segundo lugar! Gente, no fim era uma corrida, virou bagulho. Ela quer me pegar, gostou. E agora? Um, dois, três, vamos. Baixo. Oi, pai. Então, pessoal, foi isso, espero que vocês tenham gostado, clique aqui embaixo em gostei, se inscrevam no canal aqui embaixo também, favorito esse vídeo, foi muito legal essa corrida. Por mais que eu tenha chegado em segundo lugar, big best pra todo mundo que torceu pra mim. Tchau e até o próximo vídeo.